Oi, oi gente, tudo bem? Voltei aqui no canal com um vídeo muito legal, muito pedido, que é um tutorial de maquiagem e hoje eu me inspirei na Nina Secrets, entre outros criadores de conteúdo que fazem aquele desafio uma marca, uma make. Vai ser com Ruby Rose, que é uma marca nacional, super acessível, com produtos maravilhosos que vocês me indicam muito e que vocês enlouqueceram quando eu postei um tutorial há uns meses, um ano, sei lá. Não é publi, meninas, eu estou mostrando porque eu uso mesmo. Nos meus vídeos eu sempre misturo, eu uso de marca cara até marca barata porque eu acho que o que importa pra mim é a qualidade, a cor e se eu gosto do produto. Então vamos lá, eu acho que eu tenho praticamente tudo que é necessário pra fazer uma maquiagem completa, mas o que não tiver eu vou improvisar aqui com umas coisas e vocês vão vendo comigo. Ó, a minha cara deve estar um pouco brilhosa no vídeo, é que vocês sabem que eu tenho pele seca e eu sempre tenho que fazer uma preparação de pele antes, então como eu tirei umas fotinha lá que eu sou influência lá fora eu tava de gloss, já tirei meu gloss e eu só preenchi minha sobrancelha e passei um óleo facial. Então por isso que eu devo estar brilhante. Já coloquei minha faixinha pro cabelo não ficar grudando na base, agora vamos ao que interessa. Gente, eu gosto de pele iluminada. Para adquirir essa pele iluminada, eu fico hidratando muito minha pele durante o processo. Essa aqui é a base que eu vou usar, tá falando que tem que agitar bem, pessoal. Essa base chama Ruby Rose Fills, base líquida, efeito aveludado e textura mousse. E essa base aqui, putz, putz, maravilhosa, eu uso pra caramba. A minha cor é a Avelã 70. Eu não entendo nada das cores das bases da Ruby Rose porque tem tipo uma gama muito grande e eu sei que essa dá certo pra mim, mas aí você pesquisa aí a que vai dar certo pra você. Eu não sei dizer, não sei recomendar. Eu não uso muito dela porque ela tem uma cobertura alta e eu não sou muito do time da cobertura alta. Essa, tipo, é basicamente a única base de cobertura alta que eu uso. Por quê? Ela tem a cobertura alta, só que não fica o acabamento mate nem o acabamento pesado. Ela fica bem aveludada, como tá dizendo mesmo. Olha isso, como vai cobrir. Presta atenção, vou fazer esse lado aqui antes. Tô muito caramba aqui, pra vocês verem. Acho que minha manchinha vermelha já sumiu, sem corretivo, só que base. Olha, além dela combinar muito com a cor do meu rosto, porque eu tenho uma coisa meio esquisita. O meu rosto é mais escuro que o meu pescoço. A cara em baquinha também é assim. Só que pouquíssimas pessoas são assim. Geralmente o pescoço é mais escuro. Só que a minha cara é mais escura. Então, às vezes, eu tenho que igualar usando uma base um pouquinho mais clara. E dá certo. Foi, gente. Passei a base, ela tá super sequinha no meu rosto. Eu peguei o primeiro que eu achei na minha gaveta da Ruby Rose, mas eu acho que vai dar certo. Que é corretivo Fuse, chama Duo Sculpt, que tem contorno e corretivo. O número é Amêndoa 30 e Bombom 10. Adoro o nome de comida. Então, vamos lá. Vamos usar o Amêndoa 30. Amêndoa? Amêndoa 30. Tudo que eu escolhi tem fundo mais amarelado, graças a Deus, porque a minha pele é pra fundo amarelado, tá? Ou neutro. É o que mais funciona comigo. Truques pra levantar o rosto. É o que eu tô fazendo aqui. Printa. Printa o que eu tô fazendo e depois copia aí na sua casa, tá? Com corretivo. É que eu não sei. Se você tiver uma mancha, um melasma, alguma coisa, uma espinha, uma máquina que você queira cobrir, aí você passa mais. Agora, se não, não precisa tacar muito corretivo no rosto. Vai nesses lugares estratégicos aqui, que vai dar certo. Vamos ver esse corretivo aqui. Eu não lembro muito dele não, tá, gente? Então, vamos ver se... Como é que vai ser? Ó! É bom! Deu uma iluminada de leve. Tipo, ele ficou bem na cor da minha pele, assim. Mas deu uma iluminada. A gente vai ver se ele cobre bem na hora da olheira. E os corretivos se revelam. Gente, ele seca muito rápido. Pai amado. Acho que ele é mate, né? Tá secando bem rápido. Vou ter que acelerar aqui. Ó! Seca muito rápido, Jesus Cristo! Deixa eu ver se passando mais água termal. Vou ver com o pincel aqui no nariz, tá bom? Porque contorno de nariz é meio chatinho de fazer mesmo. Gente, olha aqui. Eu tô fazendo bem de leve. Tá vendo como ele seca? Aí tem que fazer um pouco mais forte pra ele esfumar na pele. Ele é bem mate. Então vai rápido, menina. Não enrola que nem eu, não. Gostei, gente, do corretivo. Gostei. Tá aprovado. Assim, é aquilo. Ele não me iluminou muito porque tem um fundo bem amarelado. Então fez aquilo que... Eu uso dois tipos de corretivos. Um que é um pouquinho mais claro, pra dar uma iluminada. E às vezes eu misturo com o que é da cor da minha pele, que seria esse no caso. Acho que foi. A pele tá feita. Tá bem sequinha, gente. Só que ainda assim eu tô vendo uma... Uma luminância? É isso que fala? Luminância? Luminosidade. Meu Deus. Gente, ó. Tá bem seca a minha pele. Tipo, eu sentindo aqui, ó. Botei a mão, não transferiu. Não transferiu nada. Não, transferiu um pouquinho aqui, ó. A base. Mas bem pouco. E eu tô sentindo seca, mas a minha pele muito luminosa. É um efeito bem curioso dessa base. Tão vendo o que eu tô falando? Agora eu vou vir com pó. Translúcido da mesma linha. Linha Fios. Pó translúcido da linha Fios. Cor número 1. Ixi, ainda tô fazendo bagunça aqui. Pó translúcido é isso, gente. Essa é a realidade. Ele vai dar uma... Pincelzinho. Vou pegar o resto que caiu na mesa, assim. Economizar, varrer aqui, fazer uma faixinha. Não precisa exagerar. Não precisa fazer um bakingzão. Não precisa dessas coisas. Tem gente que gosta, mas não é obrigação, tá? Ó, pega um pincel fininho. Fininho não. Fino. Bota aqui embaixo da olheira. Aqui só. Não precisa fazer aquilo que vai até aqui. Por quê? Porque não precisa. Às vezes pode craquelar, né? Dependendo de como tiver a sua preparação de pele. Mas não tem necessidade. Por que que eu boto esse excesso de pó aqui? Porque eu acho que dura mais o corretivo. E porque quando eu passar a minha sombra e esfarelar, ela não vai cagar a minha maquiagem. Não vai grudar no corretivo. Gente, botei um pouquinho mais de pó aqui no centro da testa. E só um risquinho aqui, assim. E vamos que vamos. Por quê? Eu quero ainda deixar essa parte da pele úmida pra botar iluminador. Enfim, as outras coisas que vão vir. Gente. Paletão na área. Paletão. Chama Brilliant. Highlighter blush powder. Eu gosto bastante desse iluminador douradinho aqui. Vamos lá, né? Vou começar pelo contorno. Gente, vou usar esse contorno aqui, ó. Que tem meio que uma mistura. Tem uma parte brilhosa. Tem muito. Vou fazer o quê? Soprar o excesso e dar uma batidinha na mão. No braço. Pra não sair muito no rosto. Eu tenho mão leve. Mão é assim. Venho aqui. Levemente. Levemente. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui, são as crianças brincando, tá? Que eu tenho bastante vizinho. Ó, fiz o meu contorno. Eu não gosto de contorno marcado. Então é isso mesmo que eu uso, tá? E bem esfumado. E bem pra testa. Fica bem cheio. Pronto. Aí a gente vem com esse daqui. Que é o mate. Bem pouco. Assopra de novo. E vem fazendo aqui, ó. Mesmo eu tirando. Tá vendo que ficou bem pigmentado? Então. A gente não quer muito também, não. Ó, eu não gostei muito. Eu achei que ficou bem marcado. Volto com a nossa esponjinha. Corrigindo aqui. Que ela tem um pouco de base já, né? Então. Sempre que você quiser suavizar alguma coisa, faz isso. Fazer o mesmo do outro lado. Já vou voltar com esse lado pronto. Pronto. Esfumei até não poder mais. Esfumei pra caramba. Agora eu vou fazer o contorno do nariz. Rápido, fácil e simples. Vamos lá. Um pincel. Nem grande, nem pequeno. Intermediário. Pode pegar o que você tiver. Às vezes o pincel de sombra também é bom. Mas eu gosto quando ele é soltinho assim, as sardinhas. Pra fazer o contorno com pó. Quando você fizer contorno cremoso, ou você esfuma com o dedo, ou com a esponjinha, ou com o pincel de cerdas mais fechadas. Vamos fazer o contorno de nariz. Essa cor aqui, num pincel assim. Vamos lá. Ó. Aqui. Olha a diferença dos lados. Vocês viram que eu não caio mais da cadeira nos meus tutoriais? Um tique, né? Evolução. É porque... Já expliquei, mas só explicando aqui. Aquele dia que eu fiz aquele vídeo em que eu estava fazendo um belo tutorial pras minhas seguidoras, nos meus stories, e eu caí do banquinho, foi porque o meu banquinho é ordinário. Tanto que ele quebrou, entendeu? É um banquinho que não era muito bom. Não era pro meu peso, eu acho. Sei lá. Ele não resistia a fortes emoções. E eu me desequilibrei, ele escorregou. Era madeira com madeira. Escorregou e foi aquilo. Eu paguei aquele mico. E as blogueiras hoje fazem challenge com aquilo. Então, assim... Amar eles que vêm para bem. Contornadíssima. Tem gente que faz isso aqui, ó. Eu gosto também. Mas eu nunca percebo muita diferença. Bom, gente. Agora vamos para o blush. Uma técnica que eu gosto muito de usar é lip tint ou blush cremoso. Vocês sabem, eu uso muito blush cremoso. Acho que fica... Dá um viço. Ajuda na pele glow. Então, eu vou passar esse lip tint da Ruby Rose que eu gosto muito. Inclusive, Ruby Rose, me manda mais que já tá acabando. O nome dele é Tropical Tint. Essa cor aqui que vocês estão vendo. É um rosa meio neonzinho. É lindo. Aí, eu vou passar um pouco na minha boca já. Eu gosto de espalhar com o dedo. Por isso que meu dedo tá sempre sujo de rosa ou de vermelho. Por causa do lip tint. Vocês sabem disso. Vem com ele aqui tirando o excesso, tá? Vou fazer assim, ó. Pera. Vou esfumar um pouco do pó pra não grudar no pó aqui, ó. Esfumo pra cima o pó. Esfumo pra cima. Pra cima e pra cima. Pra não ficar uma camada estranha. Aí, eu venho aqui e faço assim, ó. Posso vir com o pincel. Posso vir com o dedo. Eu vou misturar os dois. Primeiro com o dedo. Aí, deu uma batidinha com o pincel. Vou fazer um pouquinho mais aqui embaixo. Eu acho que fica muito natural. E depois, quando você passa o blush em pó, ele dura mais. Realça mais. Ah, eu acho lindo. Mas pro dia a dia, eu uso só assim mesmo. Esse lip tint, em especial, eu uso muito. É o que eu mais uso na vida. Por quê? Porque ele é muito fácil de espalhar ali no marco. Tem outros que são, tipo, muito concentrados. E acabam manchando a pele. Esse não mancha. Eu acho que ele não é líquido. Ele é em gel. Achei muito top. Fica a dica, meninas. Mas, nunca demais. Ó, não sei como tá aí. Aqui tá ótimo. Tá no espelho. Tá bem dos oitos que eu gosto. Passa blush na cara inteira. Amo. Vou fazer o mesmo do outro lado. Acabei de passar o lip tint. E já fui com a esponjinha nos lugares que tava ficando marcado. Fui passando pra misturar bastante. Pra esfumar. E agora eu reforço um pouquinho o contorno. Só depois do blush que eu acabo reforçando um pouco mais o contorno. Opa! Reforcei demais aqui, hein? Foi. Agora eu pego o mesmo pincel de blush e vou passar esse blush aqui dessa paleta, ó. Que é bem claro. Aí não ficaria muito legal no meu rosto. Mas como eu já passei o lip tint, agora ele vai ficar legal. Esse aqui, ó. Ele já tem meio que um iluminador. E venho com ele já trazendo luminosidade pra essa parte do rosto. Bom, gente. Agora por último o que eu vou fazer com o lip tint é passar uma gotinha aqui no nariz. E aí eu vou vir com pincel de blush e vou fazer assim. Tirar o excesso. E vou dar batidinhas aqui. Tipo como se eu tivesse pegado sol. E aqui na testa também. Agora volto. Onde eu acho que tá em excesso, eu vou com a minha esponjinha. Que já está molhada, coisada, enfim. Agora eu vou vir passar água termal no meu rosto. Gente, agora eu espalhei todo o pó que tava no meu rosto. Porque já tá bem sequinho aqui embaixo. E trouxe tudo que tava acumulado aqui, eu espalhei no meu rosto inteiro. Então acaba que eu quase não uso pó na minha maquiagem mesmo. É bem pouco. Agora eu vou pegar esse pincel aqui, tá vendo? É, tem duas opções pra passar o iluminador. Se ele for em pó. Muita gente gosta desse, mas eu gosto bastante desse também. Acho que ele aplica mais produto. Vou usar esse iluminador que eu gosto bastante. Que eu falei pra vocês, ó. Esse dourado aqui, ó. Dou uma sobradinha. E venho aqui. De lado pra vocês verem a pigmentação, tá? Ó. Ele é bem lindo, natural. Tá vendo? Dá um brilho assim. Que eu acho que dá todo o diferencial na maquiagem. Ó, gente. Que linda que fica a pele. Com esse iluminador. Nossa, ele é muito bonito. E ele é super fácil de esfumar. Então, iluminador também é pra esfumar, tá? Vai esfumando ele na sua pele. Pronto. Vou fazer o mesmo do outro lado. E agora eu vou botar o iluminador no nariz também. Vem aqui. Sobrinha. Aqui. Aqui também no começo. Acho que fica lindo. Aqui. 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 E um pouco aqui embaixo da sobrancelha. Pronto. Foi de iluminador. A pele tá feita, gente. É isso que eu faço. Vamos para o olho. A minha inspiração é essa aqui que tá aparecendo na tela em algum lugar. Dessa maquiadora. Eu vi na internet, achei lindo. Vou fazer. Parece que tem rosa, verde e água. Que eu vou adaptar com o que eu tenho aqui. E roxo e lilás. Vamos lá. Sempre que eu me inspiro, eu não copio, tá? 100%. Às vezes eu dou umas adaptadas. Até porque ela tá usando cílios postiços e eu não gosto de usar. Então, vamos lá. Vou começar penteando minha sobrancelha, que ela já tá um pouco preenchida. Depois, se eu sentir necessidade, eu vou dar um tchan a mais. Sempre preenchendo minha sobrancelha. É, penteando pra cima e pro lado. Enquanto eu vou fazer o olho, eu vou hidratar os meus lábios com esse lip oil. Que é um hidratante da Ruby Rose. Pra minha boca não secar. Pronto. Já preparando pra o que eu escolhi passar na boca. Eu tenho essa paleta linda. Linda, soft nude. Maravilhosa. Essa paleta linda, maravilhosa, eu acho que eu vou usar. The Cupcake. Kit de sombra. Cupcake. Hum, que vontade de comer cupcake. E também, com certeza, eu vou usar a que começou a minha história aí de Ruby Rose com vocês. Candy. Talvez eu use essa daqui também, que, nossa, eu vejo que ela é super cobiçada. Rainbow. Aí, meus filhos, agora é só alegria, né? Vou criar, vou ver o que vai sair daqui, não sei também. E vocês assistam, não sei explicar muito bem como eu faço o olho. Gente, eu vou começar aqui, ó, com essa sombra private, dessa paleta aqui, essa daqui. E vou só marcar meu côncavo, tá? O que que é marcar o côncavo? Como a minha pálpebra, ela é tipo, meu olho é aquele modelo de olho amendoado, sei lá como fala. Em inglês é hooded eyes. Que é tipo, tá vendo? Se eu não faço assim, você não consegue ver o que eu tô fazendo na maquiagem. Porque cobre. Aí, por isso que eu uso tanto o delineador, porque o delineador você sempre vai ver, já que minha pálpebra é gordinha. Mas eu acho que é o olho amendoado que fala. Não sei. Aí, às vezes, eu vou tentar copiar o tutorial das blogueiras e não fica legal em mim, porque eu não tenho muita pálpebra pra fazer. Meu olho cobre. É um saco, mas tudo bem. Aí, eu sempre faço meus louros coloridos e mostro assim. Então, eu vou usar um pouco desse rosa que eu tenho aqui, meio neon. Vou misturar com esse laranja aqui pra ver se chega num tom interessante. Com o meu pincel mesmo, tá gente? Não fico trocando muito não, também que eu tenho preguiça. Pessoal, agora o cantinho, vocês podem ver que ele começa a ficar mais escuro. Eu vou usar esse tom aqui. Vou misturar esse tom com esse pra gente fazer a... A paleta já veio no esquema pra fazer essa maquiagem, porque logo depois vem um roxo. Então, eu ainda não sei se eu vou usar esse roxo ou esse roxo, mas é basicamente esse caminho aqui que eu tenho que seguir, ó. Vou misturar esses dois com um pincel um pouquinho menor. Ó, gente, vou misturar um pouquinho dessa daqui, que é um bordô ou um vinho, sei lá como vocês falam, com esse rosa fúcsia. E vou fazer aqui, ó. Dá uma escurecidinha. Tá vendo que esse pincel é um pouquinho menor? Porque ele vai me ajudar a fazer essa área aqui. Gente, as sombras da Ruby Rose não é por nada não. Quer dizer, não é por nada mesmo, porque... Não é patrocinado o vídeo, mas elas são muito boas, muito pigmentadas e muito fácil de espalhar. Eu gosto. Comenta aí se vocês gostam também. Olha que linda, gente. Já temos aqui... Ó, dá pra também, se você quiser terminar por aqui, você pode botar só uma sombra luminosa, um rímel e acabou. Mas eu ainda vou trabalhar um pouco mais esse olho. Mas vocês estão vendo a diferença que dá? Já dá uma intensidade, né? Fica lindo. E aí sempre que você quiser, você volta e esfuma mais esse de fora aqui que você já fez. Tudo que você achar que você tá cagando, você esfuma que vai dar certo. Pronto. Agora a gente vem pro roxo, que é a parte interessante. Olha aqui esse roxo. Essas sombras que eu usei são mate. Esse roxo, ele é metálico. Olha o brilho que ele tem, que lindo. Vou passar na minha mão pra vocês verem. Olha a pigmentação, gente. Lindíssima, né? Que daí já fica tudo na mesma paleta, tá vendo? Segue esse caminho aqui. Pra aplicar esse roxo, eu vou usar esse pincel que chama Língua de Gato, tá vendo? Ele é o pincel que tem as cerdas mais juntinhas. Mas diferente desses pincéis que tem as cerdas mais espalhadas e fofas que eu tenho usado. Esses são mais pra esfumar. Esse é mais pra aplicar ou depositar a sombra. Então eu vou pegar aqui minha sombra, bem macia. Vou aplicar ela aqui assim, ó. Vem. Até aqui. Podia estar de óculos, porque o meu espelho tá longe. Ah, eu não enxergo muito bem. Ui, la, la. Agora, o que que eu faço? Você viu, achou que tá marcado? Você vem e esfuma. Limpa o pincel na mão pra não ficar usando também muito pincel, porque eu tenho preguiça de limpar. E aí você vem e esfuma pra não ficar muito marcado, que também é feio. Quer dizer, eu acho feio nessa maquiagem. Em outras maquiagens eu acho lindo. E uso umas coisas bem chapadonas. Pronto. Tá esfumada. Aí, ela já deu bastante brilho pro meu olho. E agora eu vou vir fazendo essa sombra. Ela tem meio que um rosa, meio que um lilás que vem pra cá. Então eu vou usar isso aqui dessa palheta. que é a Soft Nude, aqui. Illusion. Essa cor aqui, Illusion. Com um pincel parecido com aquele que eu tava usando agora. Tipo um língua de gato, assim. Esse aqui vem com a cor Illusion. Muito pigmentada. Olha o brilho que deu. A bicha é poderosíssima. Essa sombra. Nossa senhora. Aí, mesma coisa. Achou que tá marcado? Aqui em cima ficou marcado. Eu venho e esfumo. Pode esfumar com esse pincel também. Esfuma pra não ficar muito marcado. Aí agora eu vou vir mais uma vez com essa roxa, só pra intensificar um pouco mais. Vou usar a roxa da outra palheta também. Essa roxa aqui, vem com essa roxa aqui. Por cima, só pra gente não esquecer que tem um roxo aqui na maquiagem. Gente, eu amo olho colorido. Eu vou tacando as cores, é assim. Eu vou misturando até ver no que vai dar. Tá lindo! Agora eu vou fazer a parte que chama a atenção da maquiagem. Que é esse cantinho aqui, que ele é verde água. Essa aqui, dessa paleta Rainbow. Que ele é um verde água. Uh! Mas fica bem azul, né? E eu tenho esse daqui da Cupcake. Que é... Parece mais azul, mas na mão ele fica mais verde água. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Essa aqui dá sendo a paleta campeã, tá bom? Eu tô usando mais dela do que de qualquer outra. Gente, inclusive vou deixar o link dessa paleta Rainbow aqui, que eu tô usando pra caramba, na descrição. Porque se vocês quiserem, vocês já conseguem adquirir. Vou fazer aqui, assim. E venho com ele. Ai, gente, ficou lindo. Aqui sujou. Sujou, meu pai. Pera que depois eu conserto. Conserto, gente. Relaxa. Pessoal, o olho já tá praticamente finalizado. Ele fica assim. E agora embaixo, pra fazer esse acabamento, que também tem na referência, eu vou misturar as mesmas sombras que eu usei pra fazer o cantinho. Então eu vou misturar essa com essa. E vou fazer aqui embaixo. E é isso. Foi, gente. Agora, última parte. Rímel. Esse rímel eu falei esses dias no Twitter com vocês, que tipo assim, minha descoberta da quarentena. Maravilhoso. Esse aqui falaram pra eu usar, mas eu ainda não testei o laranja. Então eu vou deixar pra testar agora com vocês. Eles são muito bons. Chama um Trópico. Esse aqui, o que eu falei pra vocês, é o Define e Alonga. E esse que vocês falaram pra mim é Curva e Volume. Então eu vou misturar os dois, porque eu quero definir, alongar, dar curvatura e volume. Dois tem pincel bem fininho. As cerdas são bem fininhas. Então pega desde a ponta. Vamos lá. Rímel não tem jeito. Preciso de espelho. Gente, ele deixa... Ui! Bem separadinho, ó. Aí, deu uma borrada aqui, por exemplo. Deu uma borrada aqui. Você vem com o pincel. Esfuma. Aí o que borrou aqui, você vem com o mesmo pincel que você passou a sombra. Passa mais da sombra por cima. E bota... E acabou. Não precisa passar cotonete, não. Agora espera secar. E eu vou passar o outro, no outro olho. Vamos ver no que vai dar. Ó, gente. Eu tô com uns dois... Os dois diferentes. O que que eu achei? Esse aqui continua sendo o meu preferido. Então eu vou passar uma camada dele aqui. Porque eu acho que ele deixa os cílios mais separadinhos e mais longos. Talvez porque a outra seja pra curvar os cílios. E meus cílios já são curvados. Então eu não vejo muita diferença. Gente, agora pra boca, decidi que como essa maquiagem já tá bem... Uau, bem cheguei. Eu vou passar só o lip tint e o gloss mesmo e finalizar. Então acaba que tem várias funções o lip tint nessa maquiagem. Reforça bem, tá? Aqui, 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 aqui. Agora deixa secar um pouquinho. E vou passar esse óleo aqui que eu já... Já passei antes pra hidratar. Só que eu não passei muito. Então agora eu vou dar o efeito gloss nele. Vem com ele aqui. Bom, gente. Esse foi o resultado da make colorida. Que já é minha assinatura. Só com produtos nacionais da marca Ruby Rose. Então, dê o seu like. Se inscreva no canal. Me contem se vocês gostaram desse estilo de maquiagem. E me contem, principalmente, se vocês querem ver mais um vídeo desse gênero. Que é uma marca, uma make. Porque eu posso fazer de outras marcas. Aí deem sugestões aqui nos comentários. E é isso. Me falem também quais outros tipos de maquiagem que vocês querem que eu faça. Agora é a hora do meu close. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.